Oi, oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Antes de começar o vídeo, já vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, ativar as minhas notificações Que tá tendo vídeo todo, terça, quinta e sábado, meio dia aqui no canal Me segue no Instagram e no TikTok, se você acha que eu sou mais ativa E já deixa muito, muito, muito like no vídeo pra poder me ajudar, tá bom? Que é o vídeo que vocês estavam quase vindo aqui na minha casa Pra eu poder soltar esse vídeo logo, então bora pro vídeo E no vídeo de hoje, amiga, como vocês viram aí no título, vou gravar um vídeo de comprinhas de cabelo pra vocês Não vou falar nem comprinhas da semana, porque até chegar tudo isso aqui, foi mais uma semana Mas eu comprei tudo numa semana só, né? E foi chegando aos poucos Aí vai ser comprinhas de cabelo, gente, é só comprinhas de cabelo literalmente, tá? E assim, eu não comprei um produtinho ou outro, eu comprei linhas de cabelo, tá? Ou seja, eu não comprei um produto só da minha, eu comprei a linha inteira e várias linhas de cabelo Inclusive, tem aqui alguns lançamentos, tem da Gold também, tem baratinho E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês E conforme eu for mostrando, eu vou deixando o preço na tela que eu paguei Eu não vou falar porque eu não vou lembrar, tá? Mas é isso, vamos começar Gente, então, vou começar com essa primeira caixinha que já tá aqui perto Que é da Lola Eu comprei o lançamento que teve, que, gente, eu tava assim... Meu Deus, eu preciso A maioria dos que tem aqui é tudo baratinho, tá, gente? Produtinhos aleatórios, só tem duas caixinhas da Gold aqui De resto, eu investi em produtinhos mais, assim, aleatórios, baratinhos Que não sejam da Gold pra poder trazer resenhas aqui, né? De rotina capilar, de cronograma capilar aqui pro YouTube pra vocês Sei que quando eu posto vídeo de rotina capilar, muita gente reclama Que tá repetitiva E quando eu posto, arrumo isso comigo, falo que tá repetitivo Tudo tá repetitivo Mas, né? Quando eu mostrei as comprinhas de mercado Que, inclusive, se você não viu, vai lá assistir É, eu falei que tinha comprado Mostrei aquelas que eu comprei pra vocês Falei que ia chegar mais E, conforme fosse chegando, eu já ia gravar vídeo de rotina capilar Testando os produtos E que não ia querer ninguém reclamando Porque vocês me pedem vídeo de rotina capilar Mas com produtos baratinhos E tá aqui, meu amor Eu deixei meu rim aqui, tá? Vocês vão ver aí durante o decorrer do vídeo os valores Mas é isso, ó Vamos começar com a primeira caixinha aqui A da Lola Gente, isso aqui parece até que foi recebido Um press kit Porque vem muito mimozinho Ó, você abre a caixinha já é rosa Aí vem com essa Necessaire aqui, ó Calma aí que vem tudo Vem com essa necessaire Essa bolsinha Deixa eu tirar do plástico Ó, vem com essa bolsinha aqui Né? Da Lola Vem com essa bolsinha fininha Aí vem também amostras grátis Do shampoo e da máscara Da linha da Rapunzel da Lola Aí veio os adesivos Que foi o último lançamento que teve Né? Que é esse aqui Da Papo Reto Que são assim Em garrafinhas de água Aí vem adesivos E o kit que eu comprei Gente, nada mais Nada menos Eu comprei O kit da linha de chocolate Da Lola Né? Que é a Chocobomb Ó, gente Eu comprei a linha completa Né? Que é o shampoo A máscara E o óleo Aí eu paguei esse preço Que tá aí na tela pra vocês Porque eu não vou lembrar Mas se eu não me engano Foi em 130 a pouco Que teve mais o frete Aí ó, vem um shampoo Ele tem 250ml Aí veio também O óleo Que gente, eu tô apaixonada Na cor desse óleo Porque é rosinha Tudo lembra Barbie Eu amo Barbie Aí veio o óleozinho E veio também a máscara Que tem 230g Ó Ela é assim E as máscaras da Lola Gente, são bem densas Então assim Rende bastante, ó Rende bastante Você pega um pouquinho E já é o suficiente Pra você aplicar no seu cabelo É Aí ó É assim E eu comprei a linha completa Né? Que é só esses três aqui Quando eu abri isso aqui E senti o cheiro Tem cheirinho de chocolate E tem um cheiro assim De doce De infância Sabe? Que eu não lembro Eu não tava lembrando Aí eu fui ver os stories Da Vitória Senna Que ela também tinha comprado E ela falou que tem O cheiro daquele chocolate Sensação Acho que é assim que fala Eu não lembro agora Também o nome do doce Não lembro Mas aí quando ela falou Tipo, fez total sentido Na minha cabeça Eu falei É esse o cheiro Porque tu cheira assim, gente Tem cheiro em De chocolate assim De doce de infância Que fez parte da sua infância Sério, é muito gostoso Eu tava com muito medo Porque eu vi gente Falando do cheiro E falava que não tinha nada a ver Com cheiro de chocolate Mas tem tudo a ver, tá? Tudo a ver Aí veio a máscara O shampoo E o óleozinho Que, gente Tudo isso aqui Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou gravar vídeo De rotina capilar Pro canal Textando, tá? Todos eles Cada um Vai passar nenhum Despercebido Aí Esse foi o primeiro Kitzinho Que foi o da Lola Agora vamos pro próximo Gente Que eu já vou abrir Que tá aqui Deixa eu só colocar aqui dentro De novo Antes que eu esqueça Gente, vai ficar uma zona Eu arrumei meu estúdio hoje Vai ficar uma zona Já tô até vendo E assim, gente Eu fui só começar a gravar Que parou de inventar Essa árvore tá ali paradinha E eu tô aqui Suando com sovaco Pingando Mas tá Vamos pra próxima caixinha Que essa aqui Foi a primeira que chegou Gente A maioria que eu comprei Na Shopee Só teve duas Que eu não comprei Que foi as da Gold Uma dessas caixas aqui E esse da Lola Também eu comprei No site oficial da Lola Esse aqui Eu tô assim Muito feliz Agora eu estou sentindo Que eu cuido do meu cabelo Definitivamente Porque toda menina Que cuida do cabelo Tem algum kit da Eudora Não é? E gente Vocês me perturbavam Me perturbavam Tanto aqui no YouTube Quanto lá no Instagram Pedindo pra eu comprar Algum kit da Eudora Principalmente as máscaras Pelo menos Pra poder testar com vocês E vocês me indicaram muito Aquele azul E a rosinha, né? Aí eu comprei a rosinha Que é o Nutri Rosé Gente Ah! E aí eu comprei o kit Com o shampoo, condicionador E a máscara, ó Aí a máscara veio Dentro dessa caixinha E assim, gente É maravilhoso O cheiro é incrível Ó, ele é assim, gente Eu me senti muito chique Encostou em algum produto Da Eudora Que assim Nem é tão caro, né? Mas Eu não tinha nenhum ainda Aí o meu primeiro kitzinho Foi esse aqui Da Nutri Rosé Que é uma máscara, né? Que é um kit de nutrição E se Deus quiser O próximo kit Eu quero muito Comprar aquele azulzinho Que é de hidratação, né? Eu postei um vídeo Lá no meu Instagram Pedindo indicação de máscaras Pra vocês, né? Pra poder testar E muitas de vocês Me indicaram Várias da Eudora E eu anotei cada uma Tem lá da Cicatir Repare Alguma coisa assim, né? Tem do azul Não sei falar não Porque é tudo em inglês Mas tem da azul Tem do vermelho E vocês me indicaram várias E tá tudo no meu bloco de notas Anotado pra ir comprando aos poucos Mas primeiro Eu quis comprar Esse Nutri Rosé aqui Por quê? Porque eu vi muita gente Falando bem Porque ele é rosa Entendeu? E é isso Aí veio, ó O shampoo O shampoo Ele tem 250ml E o condicionador Que tem 200ml Aí vejo Me deu toque Porque assim Não é igual o tom, né? Não é igual o tom Mas tudo bem Aí veio lacradinho, ó Ainda nem abri Eu só abri a máscara mesmo Pra sentir o cheiro Aí o shampoo e o condicionador Tá aqui lacradinho Que eu também vou fazer vídeo De rotina capilar Testando o condicionador A máscara E o shampoo, né? O kitzinho completo Ai, gente Vocês não tem noção Da minha felicidade Que foi quando chegou Esse kit da Eudora Pra mim Sério Eu fiquei muito feliz Vamos pra próxima caixa Gente, eu não vou Tipo assim Enrolar muito Porque tem muita coisa Pra mostrar Aí essa próxima caixa aqui Gente, eu comprei Um kitzinho da Dabeli Que essa aqui Foi o que eu comprei Diretamente no site Da Dabeli Pelo Instagram Gente, essa aqui Teve um BO tão grande Porque eu comprei Na sexta-feira E assim que eu Paguei Falou que em cinco minutos Ia chegar o código No meu e-mail Da confirmação da compra Com os detalhes Do pedido E não chegou Aí eu já enviei mensagem, né? Pelo suporte Aí falou que se não chegasse Até o final do dia Na sexta Chegaria na segunda Aí tá Fiquei esperando sábado Domingo Segunda Segunda de manhã Segunda de tarde Nada O e-mail só foi chegar pra mim Quase quatro, cinco, quatro da tarde E ninguém já tava Tipo assim E segunda de manhã Eu já tava mandando mensagem Pro suporte E ninguém me respondia Parou de responder Aí eu fui e peguei Pra ver os comentários Na publicação No perfil oficial Da Dabeli no Instagram E muita gente falando Que comprou Que não recebeu Que... Gente, sério Um BO só Aí foi quando eu ameacei Falei Não estou recebendo nada Do meu e-mail Não tô tendo mais suporte Eu vou entrar com a divulgada E rapidinho me responderam Rápido enviou e-mail Em dois minutos Enviou e-mail Mas chegou Né? Aí, gente Eu comprei a linha completa Do mel milagroso Né? Que é o lançamento Teve a linha do mel E a linha de coco Aí a linha do mel Eu já comprei O coisa completo Aí veio o óleo Que é o óleo reparador Que ele tem o mesmo tamanho Daquele óleo de abacate Aí veio o mel Assim, gente Eu não suporto o cheiro de mel Eu não suporto o gosto Eu não gosto de nada Que tenha mel E o cheiro É mel puro Não curti muito o cheiro Mas eu ainda não testei, né? Tipo, pra ver se os produtos é bom Mas o cheiro eu já não gostei Aí veio o óleo O preço vai cair na tela pra vocês Porque eu não lembro Aí veio também o pré-pull Gente, uma coisa que eu achei incrível Nesses óleo em creme aqui Da Adabella É que todos eles têm proteção térmica E filtro UV, né? Que é o que protege contra o sol Essas coisas Então é uma ótima opção Pra você comprar e levar pra praia Sabe? Passa assim na praia Que além dele proteger Contra o ressecamento lá do mar Ou da piscina também do cloro Vai estar protegendo contra os raios solares também Eu achei isso incrível Aí esse aqui ele serve Tanto como tratamento noturno Pré-pull Humectação e livinho Né? Aí ele tem mel de agave Acho que é assim que fala E colágeno vegetal Aí ele é assim, ó Eu achei a cor muito bonitinha, gente Só o cheiro mesmo que não me agradou E espero que, tipo assim Nos resultados me agrade também E assim, eu já comprei também Porque eu tava vendo muita gente comprando Tipo assim, todo mundo já tava comprando O kit de coco pra poder testar Que inclusive eu vou até mostrar aqui Que eu comprei a máscara Eu já tinha comprado o shampoo E o condicionador No mercado eu comprei só a máscara Pra poder fazer um videozinho Com shampoo, o condicionador e a máscara Aí eu tava vendo que todo mundo tava comprando de coco Eu falei, vou comprar logo o de mel E já faço meu vídeo antecipado Pra ser, tipo assim, a primeira a testar o de mel Porque eu não tô vendo ninguém falar E ninguém comprar do de mel Aí eu já comprei logo Aí veio, né? O óleo pré-pull Que eu vou usar mais como pré-pull mesmo E humectação Aí veio o creme de pentear Que é o que eu vou usar como livinho, né? Depois do banho Aí ele é pra cabelos secos e danificados Facilita o desembaraço Desenvolve saúde e maciez E ele também tem proteção térmica, né? Aí você usa após o banho Aí veio o creme de pentear Veio também isso aqui Que eu acho que é tipo um livinho, né? Tá? Que fluido Nutre e repara Devolve nutrientes e reparação imediata Ele também tem proteção térmica e filtro UV Aí tem a opção de você usar com enxague, né? Que você passa depois do shampoo E logo em seguida aplica o condicionador por cima E tem a opção sem enxague Que é você usar após o banho Após o banho Aí você escolhe qual do jogo você quer usar Você quer usar esse aqui ou esse aqui Pra poder finalizar o cabelo Aí veio a máscara Eu peguei o kit com uma máscara grande Que é de 800 gramas E assim, como eu falei O cheiro Não me agarrou muito, sabe? Não é fedorevo Mas eu particularmente não gosto do cheiro de mel E veio o kit de shampoo e condicionador Né? Que o shampoo, gente Ele é transparente Pelo que deu pra ver Ó Ele é transparente E o condicionador é um condicionador Normal, né? Ó Normal E aqui Essa linha aqui Ela é indicada pra nutrição ou reconstrução, né? Porque nos potes da da Belly Sempre vem essa Essa coisinha aqui do lado Vocês estão vendo? Aqui, ó Aí ela serve tanto pra nutrição Quanto pra reconstrução Eu achava que ia servir mais pra hidratação e nutrição, né? Mas tudo bem Aí foi isso, gente Foi o kit de shampoo e condicionador Máscara O creme de pentear O levin Não sei qual é o nome daquilo Pre-poo E o óleo, tá? Foi a linha completa Vamos pro próximo, gente Que esse aqui É meio que a continuidade dos produtinhos que eu comprei Na farmácia Que eu gravei vídeo pra vocês também, né? Aí lá no Guanabara Eu comprei o kit de shampoo e condicionador Da linha do Coco Poderoso Né? Que foi meio que um lançamento junto com essa linha do Mel Aí eu peguei só a máscara Tem um cheirinho incrível, gente Cheirinho de coco Normal Aí Lá também eu comprei o Pre-poo, né? O óleo em creme Dessa linha aqui Que é o Resgata Fios Ó Aí eu Como eu já tinha pego o Pre-poo Aí eu peguei o shampoo e o condicionador E a máscara Pra poder Ter meio que o kitzinho completo Pra gravar vídeo de rotina capilar pra vocês, ó Shampoo, condicionador e a máscara Aí esse aqui Ele serve como reconstrução E o de coco serve como nutrição e hidratação Né? Porque todos aqui vem escrito Dizendo que é máscara de hidratação Mas aqui do lado diz qual etapa ele se encaixa mais, né? Aí eu também comprei o Pre-poo Né? O óleo em creme da linha de explosão de brilho Aí eu peguei esse óleo aqui Que ele é um potencializador fortificante Que ele tem biotina B7 Mais extrato de alecrim Ele é um óleo capilar Que ajuda a fortalecer os fios, tá? É ótimo pra quem tem o fio assim Muito fragilizado, quebrado Aí tinha duas opções Tinha esse aqui e tinha o hidratante Aí eu peguei esse aqui Que é o... Que ajuda a fortalecer os fios É um óleo reparador de pontas Aí eu peguei também o shampoo e o condicionador Shampoo e o condicionador Deixa eu abrir aqui Porque tá tudo aberto já, gente Porque, assim Muitas coisas chegou já faz dias Aí eu tive que abrir Pra poder ver se tava tudo certinho Aí o shampoo e o condicionador Aqui também é transparente Aí eu peguei também a máscara De explosão de brilho Que eu jurava que ela ia se encaixar mais Na etapa, assim, de nutrição Mas ela se encaixa mais na etapa De reconstrução Ela tá aqui do lado E todos eu peguei no pote, assim, de 800g, né? Aí isso aqui eu comprei pra poder dar continuidade Aos produtinhos que eu comprei no mercado E ter... E ter meio que a linha completa pra gravar pra vocês Eu vou deixar os da Rode por último Vamos pro próximo Esse aqui também é nada velho, gente Eu comprei muito igual Eu sou viciada nada velho Sou viciada Mas eu sempre comprava, assim, produtinhos abusos Eu até ia na intenção de comprar Meio que a linha completa Mas eu compro Geralmente eu compro no mercado, assim, farmácia E nunca tem tudo, né? Como, por exemplo, lá no mercado Não tinha máscara do de coco Só tinha o shampoo e o condicionador Eu peguei só o shampoo e o condicionador mesmo Aí esse aqui Eu comprei a linha de abacate Aí eu vou mostrar pra vocês Também foi a linha completa Eu acho que é a mesma coisa do que vem No kit que eu mostrei pra vocês Do meu milagroso Aí veio a recarga de nutrição Que também tem proteção térmica e filtro V Uma coisa que eu não tinha notado Que eu reparei quando chegou essas coisinhas pra mim É que tudo tem proteção térmica E a proteção contra os raios solares, né? Aí esse aqui é pra cabelos ressecados e sem brilho Como eu falei pra vocês lá no vídeo Que eu mostrei o vídeo de comprinhas do mercado Xingou meu cabelo Humilhou meu cabelo Eu tô pegando, entendeu? Aí vem o Levin, né? Que serve pra você usar Tanto antes do condicionador ou da máscara Como pra finalizar o cabelo depois do banho E eu achei incrível, gente Que assim, ele é bem grandão Ele tem 180ml Não vai dar pra ver E ele é bem grandão E eu ainda não tinha usado, tá? Aquele kit ali da... Do Dimeo Eu não usei Até porque é lançamento Comprei pra testar junto com vocês Dos produtinhos ali Que tem o da Resgata Fio Do Coco também Eu não usei Todos os produtos que eu mostrei Da Dabeli até agora Eu não usei Os daqui da... Do de abacate Eu já usei alguns Esse aqui eu nunca usei Que é o Levin Esse pré-poo aqui também Eu nunca usei Nunca usei E eu vejo o povo falando muito bem dele Ele tem manteiga de abacate E brand de óleos Serve como tratamento noturno Uma equitação, né? Pré-poo e Levin Aí esse aqui também Eu nunca tinha testado Que é o creme de pentear Que eu achava que era creme de pentear Assim, pra cabelo cacheado Mas aí eu vi meninas com o Liso Usando o Make como Levin Pós o banho Aí eu comprei Ó, assim Esse óleo aqui de abacate Eu já usei Eu uso diversas vezes E eu amo Porque ele é bem levinho Deixa um cheiro incrível no cabelo Aí veio o óleo O shampoo e o condicionador Eu também já usei, ó O shampoo é transparente Eu amo esse shampoo Porque eu acho que ele limpa super bem E o condicionador Aí os únicos que eu testei Da linha de abacate Foi o shampoo, o condicionador E o óleo E por fim Veio a máscara de abacate Que ela se encaixa na etapa de nutrição Ou seja A de coco se encaixa É a única que se encaixa Na etapa de hidratação Já o restante serve como nutrição e reconstrução, né? Aí eu também peguei no pote Grandão Aí eu peguei a linha completa Pra poder fazer resenha aqui Pro canal pra vocês, né? Vocês reclamam? Mas tem gente que gosta De conteúdos assim de cabelo Principalmente produtos baratinhos Até porque eu sei que tem gente Que não consegue, né? Não tem condições pra comprar Os da Gold agora Mas quer cuidar do cabelo E me pede pra eu comprar Assim produtos baratinhos Pra dar o feedback pra vocês E vocês comprarem Então eu comprei vários Vai ter vídeo de rotina capilar E se for bom Vou mostrar pra vocês Mas tem o da da Belly E você já pode até comprar Não, porque eu uso E sem temer Aí esse aqui, gente Eu comprei Porque Não Não tá tão viralizado agora Aliás, tá ainda Mas já Lançou faz tempo Eu acho, né? Que é o kit Da Forever List Que é o de Esmaia Cabelo Que é um É um produto assim Um kit Que eu tô vendo Que tá muito viralizado No TikTok Aí eu falei Não vou comprar pra testar Né? E gente, eu amei Porque essa escova aqui Eles me mandaram Uma escova como brinde E ó Ela tem bastante cerdinhas E é bem molinha Cerdas Ó Eu amei Eu só quero tirar esse negócio aqui Mas sem deixar a marca Mas eu amei, gente Que parece a escova da Barbie O rosa lindo Maravilhoso Aí veio a escova como brinde Aí veio o serum Que é meio como se fosse Um óleo reparador, né? Ele dá brilho, reparação E tem proteção térmica também Para todos os tipos de cabelo Mas eu vi gente falando Que ele é ótimo Pra quem tem cabelo liso Principalmente alisado Que deixa o cabelo super desmaiado Tanto que o nome é Desmaia Cabelo Né? Aí veio o serum Que é meio que um Serum reparador Né? Reparador de pontas Aí veio também O shampoo E o condicionador Me incomodou, gente Porque assim Tem a mesma quantidade Os dois tem 300ml Mas parece que o condicionador Tem mais Entendeu? Isso é muito estranho Mas aí ó Veio o shampoo Que ele tem queratina brasileira Depontol Colasno E sinergia de aminoácidos Ele é anti-volume E anti-freeze Ação instantânea Todos eles tem ação instantânea Que tá escrito aqui Né? Que é esse quadradinho aqui E é isso Aí shampoo O condicionador Veio também O levin Ó o levin Bem pequenininho Mas assim Não uso muito, né? Ele dá nutrição Ação de desembaração E proteção térmica Ação anti-freeze 5 e 1 Né? Que é tudo isso Que eu falei pra vocês Aqui agora E veio a máscara, gente Que eu não sei Qual etapa Ela se encaixa Aqui tá dizendo Que é uma máscara Ultra hidratante Mas depois eu vou dar Uma olhada na composição E ver se realmente Ela é só de hidratação mesmo Aí veio a máscara Tá tudo embaladinho Nem tudo, né? Porque o shampoo Eu abri pra poder sentir o cheiro Que eu gosto de sentir o cheiro de estudo Mas a máscara Eu ainda não abri Eu vou abrir aqui com vocês Pra poder ver a consistência dela Assim, o cheiro é bem fraquinho No shampoo parece ter mais cheiro E ela é consistente Parece até que alguém já usou, né? Ela tá lá embaixo Ó E ela é consistente também Ou seja Quanto mais consistente Menos produto você usa E foi esse o kit, gente Eu comprei porque, né? Tava viralizado no TikTok Eu falei Minha oportunidade Tá viralizado no TikTok Vou levar pra poder viralizar No Instagram também Aí veio a máscara Que tá me dando agonia Que o pote não fecha direito Aí o Levin Shampoo Condicionador E o serum E a minha escovinha da barba Que eu amei essa cor É muito linda Vamos pro próximo Que já é isso que fica aqui Já usou faz tempo Com mais Meu sonho era ter isso aqui Sendo que eu não sabia Que vendia na Shopee, né? Aí Que é a linha da Da Mari Maria Com a Ox Ox Não sei como fala Mas enfim Ox Aí eu comprei Gente, isso aqui foi um tour Que eu comprei o kit errado Por quê? Tem o kit, né? Com shampoo Condicionador A máscara Enfim Aí tem o kit que vem com óleo Ou com tônico Porque tem o tônico capilar Que ajuda o crescimento E eu achei, gente Que eu tinha pego o kit Só com óleo Sem o tônico Aí quando chegou aqui Chegou com o tônico E sem o óleo Eu falei, ué Aí eu fui ver Pra ver se não era ele Que tinha o viado errado E não Fui eu que pedi errado Não prestei atenção Que era o tônico Porque, gente O tônico Era praticamente igual Esse Assim, não prestei atenção direito Aí acabou Que eu tive que pedir O óleo separado Mas chegou E deu tempo De gravar tudo junto Pra vocês Aí veio o óleo reparador Que ele é 3 em 1 Alto poder nutritivo Controle difícil E selamento de cutículas Sem pesar Blend vitamínico Calma aí, gente Que eu não enxergo Rico em vitamina A C, D, E Complexo B Ômega 3 e 6 Hum, chique Então, bem Gente, tudo que eu tô mostrando Vai ter um vídeo Específico Pra cada linha de cabelo Testando aqui no canal Aí vem o óleo Que, como vocês podem ver Eu tá aqui lacrado Tá aqui, Jesus Quase cai Tá aqui lacrado Aí vem o óleo Que, gente Eu achei ele Assim O cheiro Muito incrível O óleo nem tão Então é um cheiro diferente Mas é cheirosinho Aí eu comprei o kit Que vem com o shampoo e o condicionador Porque essas coisas assim, gente Que tem esse negócio aqui Parece muito chique Que tu sabe de salão de beleza Aí veio o shampoo Que ele tem 500ml E veio o condicionador Né? Aí tá aqui Bonitinho Aí veio o O sérum Reconstrutor Ele tem proteção térmica Repara a fibra capilar Para cabelos protegidos E com brilho Da raiz As pontas Também tem blend De tamanho É o vento Tá derrubando as caixas Aí ele é assim, ó É um sérum, né? Pra você finalizar o cabelo Após o banho Veio a máscara Que eu achei assim, gente Ela pequenininha, sabe? Estreita O produto enganou Porque o potinho é bem pequeno O cheiro assim É cheirosinho, mas Entendeu? Ó Aí vem a máscara Que eu não sei Em que etapa ela se encaixa Aqui tá pra cabelos ressecados E enfraquecidos Depois eu vou dar uma olhada Na composição E ver direitinho Em qual etapa ela se encaixa E veio o tônico capilar Que eu não sei O que eu vou fazer com isso aqui, né? Porque de tônico Eu uso o tônico poderoso Da Gold E assim, gente O kit que eu comprei Veio o shampoo, o condicionador O sérum A máscara E o tônico Sendo que era pra vir Isso aqui E o óleo Sem o tônico E o tônico, gente Eu achei minúsculo Olha isso aqui Ele é o tônico, né? Auxilia assim No crescimento Previne a queda E estimula A circulação do couro cabeludo A mesma coisa Que o tônico poderoso faz Então não tem necessidade De eu usar isso aqui Aí ele tá aqui, gente Que eu não sei O que eu vou fazer com isso Até porque, tipo assim As minhas amigas Ela não é muito cuidar do cabelo A Grazi A Grazi Ela também trabalha com a Gold Ela tem o tônico A minha amiga aqui da frente A Milene Ela também comprou o tônico Na promoção comigo E minha outra amiga Ela não cuida, entendeu? Não gosta Já brinquei com ela várias vezes Mas ela não gosta Então eu não sei O que eu vou fazer com isso Né? Que é o tônico Então Quando eu for testar A linha com vocês Vai ser só isso aqui mesmo Que é o, né? Que é o shampoo Condicionador O serum A máscara E pronto Vai ser isso Aí foi o kitzinho E agora a gente vai Pro último kit De produtos Assim, baratinhos Aleatórios Que não é da Gold O último kit Que é assim De produtos Baratinhos Né? É um kit Que eu comprei Na Amazon Que foi o único lugar Onde eu achei Vendendo assim A linha completa Né? Que é o kit Gente Da 3CM Que é a Brilho Lamenar Lame... Lame... Né? Esse negócio aí Lamelar É assim, né? Ó Aí eu comprei Desse kit aqui Porque como eu falei Eu acho Essas coisas assim Eu acho chique Que parece que é de salão Sabe? Aí eu comprei desse Tem a opção Com o shampoo E condicionador Pequeninho, né? Mas aí eu quis assim Com esse que é de 650ml Que é o grandão Nutrição instantânea Superfície uniforme Do fio Brilho intenso Aí esse aqui É o shampoo Shampoo Aí veio também O condicionador Porque eu não entendi Porque o shampoo Veio só com aquele Negocinho aqui Já o condicionador Vem assim Todo embalado Deixa eu abrir aqui Ó Shampoo Condicionador Tudo do grandão Aí veio também O serum Que eu já vi muita gente Falando bem Desse serum aqui Que ele é muito bom Pra poder finalizar o cabelo Fazer tratamento Com ele, né? Aí aqui na caixinha Tá até o modo de uso Tem o modo como tratamento Que eu posso usar Na pré-lavagem Como um pré-pull, né? Aqui tá falando Que você pode aplicar Antes de ir pro banho Pode deixar agindo por horas Não tem problema E depois lavar o cabelo Normalmente Aí tem o Após o shampoo Que é pra usar Antes do condicionador Todo dia que você Não for usar a máscara Você pode usar o shampoo Vem com o serum E usa o condicionador E tem a opção Com o living Que é após o banho Né? Aí ele é assim Eu tô Dessa linha, gente Que eu tô mais louca Pra testar É esse serum aqui Que eu vejo muito Todo mundo falando Todo mundo falando Muito bem desse serum Vou até deixar A caixinha guardada Pra poder ver Depois como O uso certinho, né? Aí veio também O óleo finalizador Que ele tem um blend De óleos Nutrição imediata Controle de fios Alinhamento das pontas Maciez Instantâneo E brilho intenso Ó, ele é assim Ele é bem líquido Tá dando pra ver? Ele é bem líquido E eu achei Ele bem cheiroso, gente Muito, muito, muito Cheiroso E veio a máscara Que é a brilho lamenar Lamelar Não sei falar isso E eu vi, gente Eu achava que era Só desse negocinho amarelo, né? Mas eu vi que tem Outras linhas da Tresceme Que isso aqui Essa barrazinha aqui É azul, vermelho Então, assim Eu não sei qual é a diferença Porque eu não parei pra ver Eu peguei a Essa brilho lamelar Aqui Porque eu vi Que era o que o povo Tava comprando, assim Falando super bem Aí eu comprei o kitzinho Completo também, ó Que vem o shampoo Máscara O serum E o óleo Ai, gente Parece aqueles Prestes Kits maravilhosos E foi isso Aí agora vamos Pros produtinhos da Gold Que eu comprei Duas promoções Na verdade eu comprei mais Mas ainda não chegou Então tô gravando Que eu acho que chegaram E também se eu fosse esperar Pra poder juntar nesse vídeo Ia demorar muito Porque tá tudo pra chegar Pra depois do dia 10 Aí vocês iam me matar Porque lá no Instagram Eu já tinha avisado Que eu já tinha feito comprinhas Que eu ia esperar tudo chegar Juntar tudo Pra gravar pra vocês E vocês só estavam faltando ver Na minha casa Pra eu poder gravar esse vídeo Pra vocês logo Aí, gente Agora vamos pra ir da Gold Essa aqui é a penúltima caixinha Eu comprei a promoção Que teve Da linha de restauração Da linha de restauração Que é a linha da DNA Plex Que teve dois lançamentos Três lançamentos Praticamente A linha, gente Ela já tinha O shampoo e a máscara Ela não tinha o condicionador O shampoo é a mesma coisa Só mudou a embalagem Pra poder combinar Com a do condicionador Deixa eu abrir Pra vocês verem melhor Gente, inclusive Pra quem quer aproveitar As promoções da Gold Eu tenho um grupo De promoções no WhatsApp Onde eu posto Todas as promoções Que tem durante a semana Compensa muito mais Você comprar nas promoções Do que comprar os produtos avulsos No site Sem promoção Sem nada Então por isso Que eu sempre falo pra vocês É aproveitarem as promoções Porque além de ser mais barata Você leva muito mais produtos Por exemplo Tem promoção da Fioterapia Só a Fioterapia Custa R$234 Só a Fioterapia E tem promoção Que você leva a Fioterapia Mais 5 produtos Por R$297 Praticamente Entendeu? Então compensa demais Eu mesma só compro Nas promoções Meu amor Aí veio ó O shampoo Gente, essa linha aqui É a minha linha favorita De restauração da vida Não tem uma que substitua O meu amor por ela Aí veio o shampoo A máscara Que eu já tenho aqui Duas fechadas E uma tô usando, né? Porque, gente Isso aqui eu não posso ficar sem Isso aqui é perfeito Se você deseja ter um cabelo encorpado Isso aqui faz uma reposição De massa maravilhoso E o resultado já é Assim, ação imediata Porque você repara Que seu cabelo ficou muito mais encorpado Depois de usar essa máscara Aí veio a máscara Deixa eu botar aqui do ladinho Aí veio o condicionador Que é lançamento Que não tinha Como eu falei Só tinha o shampoo e o condicionador Shampoo e condicionador não O shampoo e a máscara Aí o condicionador é assim, ó Tem o mesmo cheirinho da linha O cheiro da linha não é muito forte Mas é bem gostosinho Aí vem o condicionador E o lançamento do booster Que também já tinha o booster, gente Sendo que o booster Era em formato No mesmo formato do tônico Que você usava como condicionador Após a máscara Mas aí agora eles colocaram O kit de shampoo e condicionador E o booster colocaram Como se fosse um óleo reparador, né? E ele é do tamanho assim Diferente dos outros olhos Vou mostrar pra vocês Ó, os olhos normais da Gold É desse tamanho E o booster eles colocaram assim Tá vendo? Ele serve, gente Gente, isso aqui tem Diversos benefícios Você pode usar antes da máscara E antes do condicionador Independente do que você for usar Se for usar só shampoo e condicionador Passa um pumpzinho De cada lado do cabelo Aplica o condicionador Que o seu cabelo vai ficar maravilhoso E antes da máscara também, tá? E você pode usar durante o dia também Como reparador de pontas Que ele é ótimo Pra poder prevenir pontas duplas, né? Porque ele é uma linha assim, reconstrutora E essa foi a linha, gente Aí eu já comprei pra poder aproveitar, né? Porque assim Eu já estava sem shampoo dessa linha Só tá aqui com as máscaras praticamente Então eu já comprei, né? Aproveitar também pra ter os lançamentos Eu não lembro o valor que eu paguei Mas se não me engano foi R$197 Ou R$127 Alguma coisa assim Mas eu já estou aliviada Que eu tô com o meu kit Reconstrutor maravilhoso E agora vamos pro último Que esse aqui, gente Era o que eu estava mais ansiosa Porque eu vou até deixar pra mostrar por último Esses dois aqui Veio Eu comprei a promoção do tônico, né? Que eu acho que foi R$297 Ou R$247 Essa promoção Veio o tônico Que eu estava precisando de reposição Ó Tônico poderoso, gente Eu não fico sem isso aqui O meu tá aqui Ele tá cheio ainda Tá aqui, ó Mas eu só tenho ele Só ele E vem o tônico Que eu estava precisando de reposição Veio também o receitinha Poderosa Que é o finalizador Que ele deixa o cabelo impermeável Sem frizz É maravilhoso Eu já tô com três fechadas ali Dá pra vocês verem, né? Eu tô com três fechados Três fechados não Dois fechados e não tô usando Tá cheio ainda Aí tem esse aqui agora E veio também o reparador poderoso Que eu também não vivo sem Que eu já usei ele como meditação também E eu amo Os olhos da Gold Todos eles são luz funcionais Então você também consegue usar Como umeditação Além de reparador no dia a dia Aí veio o reparador poderoso E o pré-pull, gente Que eu estava precisando também Que o meu já estava acabando E assim Eu fico com dó De jogar as embalagens fora Porque fica desfalcado ali, né? Fica um buraco Aí veio o pré-pull Que eu estava sem Eu só tô com um ali Que já tá quase acabando E foi isso Aí agora, gente Eu comprei essa promoção Mais mesmo pelo tônico, né? Pra ter reposição E também pra ter os lançamentos Da linha corporal do tônico, gente Que é o hidratante E o body splash, né? A gente já tem o hidratante E o body splash Da linha da Efeito Soneca Que tem um cheirinho de bala de augusto Maravilhoso De morango Delícia E agora temos O hidratante E o body splash Da linha do tônico poderoso Aí tem agora Da linha corporal do tônico O hidratante e o body splash Que tem o cheirinho Do receitinha poderosa, tá, gente? Ai, eu também Achei quando eles falaram Que ia ter o cheiro do tônico Eu falei Vai ficar meio estranho, não? Mas, gente O cheiro do receitinha poderosa Pra quem tem Sabe que isso aqui É um cheiro Maravilhoso Tem cheiro de perfume importado E eles fizeram O kit corporal Inspirado no cheiro Do receitinha poderosa E tem o cheiro, gente Desse perfume aqui Que eu não sei nem falar Mas eu vou deixar a foto aí Que ele é importado, né? Gente, muito bom Ó Aí eu comprei mais Por conta disso também E essa foi as comprinhas, gente Comprei muita coisa Vocês sempre me pedem muito Pra poder comprar, assim Mais produtinhos baratinhos Pra poder trazer indicação Aqui pra vocês, né? Pra quem deseja cuidar do cabelo Mas ainda não tem como investir Em produtos muito caros Então por isso que eu dei Uma investida, né? Dei a louca Só Deus me ajude Pra pagar isso aqui Que eu potei tudo no cartão Então comprei vários produtinhos Pra poder estar testando E indicar aqui pra vocês Produtinhos de Assim, de cronogramas Mais acessíveis, né? E é isso, gente Cada produtinho que eu mostrei Aqui pra vocês Eu vou fazer um vídeo De rotina capilar Testando cada linha E dando meu feedback, tá? E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!